Boa noite a todos aqui presentes. Meu nome é Etiane, sou graduanda de odontologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri e também membro do grupo PET Odontologia. É com grande prazer que recebemos vocês aqui nessa noite. É com grande alegria que agora iniciaremos mais um mini curso online. Mas antes eu gostaria de fazer alguns repasses, de algumas informações só para que o evento flua de maneira mais fluida. Que o evento possa ocorrer de maneira mais fluida. Então pessoal, o link inicial de presença já está disponível aqui na descrição do vídeo e no chat. E ele vai ficar disponível por 30 minutos para o preenchimento. Ao final da palestra, será disponibilizado outro link. O link de checkout. Que será inserido mais tarde também na descrição desse vídeo. E vai ficar disponível por 15 minutos após o encerramento. Então, durante a transmissão do mini curso, qualquer dúvida que surgir, né? Fiquem à vontade para interagir. Mandem aí no chat. E ao final a gente vai... Ok? Então, daremos início agora ao nosso mini curso. Cujo tema abordado diz respeito à odontologia legal. Uma das áreas da odontologia que tem como objetivo a pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos, químicos e biológicos relacionados a lesões parciais ou totais, reversíveis ou irreversíveis, que podem atingir ou ter atingido, né? Um homem vivo, morto, uma ossada e até mesmo fragmentos de vestígios. Olha que bacana. Então, para ministrar esse mini curso, temos a honra de contar com a presença de três ilustres professores. O professor doutor Ricardo Henrique, ele é especialista em odontologia legal, cirurgial dentista e mestre pela USP de Bauru. Doutor também pela USP de São Paulo, né? Coordenador do curso de especialização em odontologia legal da USP, em Ribeirão Preto. Representante brasileiro do grupo de trabalho de odontologia legal da Interpol. Editor-chefe da Revista Brasileira de Odontologia Legal. Perito judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo. E secretário-geral da IOFOS. Também contaremos com a presença do professor doutor Igor Bras, especialista, mestre e doutor em endodontia, especialista em periodontia, especialista em implantodontia, cirurgião dentista perito pela UFDJM e professor de odontologia na Unipac. Para agregar ainda mais a esse minicurso, contaremos também com a professora doutora Luciana Conceição, mestre, doutora e pós-doutorada em odontologia pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em odontologia legal pela São Leopoldo Mandique, perita judicial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assistente técnica em perícias odontolegais e técnicas em perícias desde 2004. Então, boa noite, professores. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para ministrar essa aula. Gostaria de agradecer também aos intérpretes de Libras que estão aqui presentes hoje para tornar esse evento ainda mais inclusivo. Então, agora passo a palavra para você, doutor Ricardo, fique à vontade. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado ao PET, muito obrigado aos meus colegas aí que estarão conversando durante essa noite de odontologia legal, professor Igor, professora Luciana. E muito obrigado também aos intérpretes aí de Libras, como eu estava comentando nos bastidores. É a primeira vez que eu sou interpretado em Libras. Então, fico muito feliz de poder ter essa experiência inovadora para mim também. Então, já fica minha saudação e meu agradecimento a vocês por isso também. E, claro, meu agradecimento a todos que estão nos acompanhando e participando desse momento aqui conosco. Então, vou, para a gente poder adentrar no assunto mesmo e poder conversar, já vou para a minha projeção aqui com vocês, para que a gente possa dar início a esse mini curso de odontologia legal na temática de possibilidades e perspectivas. Como já foi apresentado aí pela organização, meu nome é Ricardo, meu principal vínculo é com a Universidade de São Paulo, especificamente aqui o campus da URUSP em Ribeirão Preto, onde eu coordeno toda a área de odontologia legal, desde o ensino de graduação, especialização, pós-graduação. E fico muito feliz de poder falar brevemente nessa apresentação um pouquinho sobre essas possibilidades e essas perspectivas em odontologia legal. Optei aqui, dentro dessa primeira parte nossa, e já deixo até aí na projeção alguns dos meus contatos digitais, mas vão estar ao final da palestra também, mas para a gente poder falar em termos bastante geral, bastante gerais, pessoal, sobre odontologia legal. E sempre que eu vou falar para o público sobre o que é a odontologia legal, a variedade de campos de atuação que a gente tem na odontologia legal, eu começo com uma brincadeira entre algumas frases e imagens aqui, só para a gente poder, às vezes, refletir um pouquinho sobre a própria odontologia, as condições que a gente enxerga, às vezes, da odontologia, principalmente, imagino que o nosso público possa ter aí vários graduandos que estão ainda cursando a graduação em odontologia, ou, às vezes, até recém-concluído, recém-formado, e, às vezes, pode ter essa visão. Então, já fica aqui o meu alerta, né? Ela não expressa a minha opinião, mas apenas o que a gente muitas vezes ouve das pessoas que militam, ou estão ingressando aí na militância odontológica. Então, quando a gente pensa um pouquinho sobre a odontologia, o contexto atual da odontologia, certamente, vocês já ouviram aí pessoas comentarem, outros profissionais, colegas, aquele colega que se formou um ano antes de você, dois anos antes de você, que a odontologia é muito difícil, que a concorrência é muito grande, ou seja, existem muitos cirurgiões dentistas, que vou lá na minha cidade, na avenida principal da minha cidade, tem um cirurgião dentista numa quadra, outro cirurgião dentista no outro quarteirão. A gente ouve bastante, mas isso não é só da odontologia, não, né? Todo mundo fala que ganha pouco, que o trabalho não dá dinheiro, que a carreira não traz aquele retorno que gostaria. E eu sempre brinco num tom de provocação, que eu ainda não encontrei nenhum cirurgião dentista, às vezes, numa situação de rua, ou às vezes, solicitando alguma ajuda financeira, às vezes, num semáforo, ou qualquer outra coisa nesse sentido. E é claro, né? Se aconteceu comigo, vai acontecer com você. Se aconteceu com o seu amigo, vai acontecer com você também. Mas sempre tem aquele primo, aquele vizinho, aquela pessoa mais próxima. que fez um curso que não é o mesmo que o seu, que não é odontologia, e vem aquele comentário, né? Que está super bem, passou num programa trainee, baby, júnior, da empresa X ou da empresa Y, e aí, muitas vezes, tem essa sensação, a gente fala, poxa, mas ele já entrou ali, tem um salário, e eu estou trabalhando numa clínica, não vejo tanto retorno. Pois é, vamos com calma, né? Vamos com muita calma sobre isso, porque quando se trata de pensar em qualquer profissão, e não vai ser diferente na odontologia, a gente precisa analisar todas as alternativas. E analisando todas as alternativas, especificamente, pensando aí na nossa profissão, que a minha formação é exclusivamente em odontologia, me voltei para atuação apenas em odontologia legal, mas minha formação é exclusivamente em odontologia, a gente precisa conhecer a fundo a odontologia. E eu tenho certeza que, a partir do momento que você se debruçar sobre todos os campos mesmo da odontologia, tudo que a odontologia tem a oferecer, você vai se surpreender. E nesse momento, talvez surjam algumas interrogações, principalmente quando você se deparar com essa informação. Odontologia legal, né? Ou seja, o que é essa tal odontologia legal? Onde eu posso atuar? Como eu posso atuar? E odontologia legal? Certamente, né? Você já deve ter visto algumas brincadeiras, piadinhas, charges. Eu trouxe aqui mais duas imagens antes de colocar uma parte mais técnica, vamos chamar assim, mais teórica, né? Que é a parte principal da nossa apresentação. Mas certamente você já viram algumas dessas charges, mas eu queria compartilhar aqui com vocês. Uma delas é essa, né? Que quando a gente pensa em um profissional atuando na odontologia legal, muitas vezes vai vir à mente das pessoas a atuação criminal, na esfera criminal. Depois a professora Luciana vai comentar um pouquinho mais detalhado sobre isso. E aí, certamente, assim como acontece comigo, vai acontecer com você também. As pessoas que não sabem muito bem como é o nosso trabalho, vai pensar ali na gente como a sociedade nos vê. Então, assim, naquela situação glamorizada do CSI, das séries televisivas, onde minha mãe acha que eu trabalho, quando eu falo para minha mãe, na verdade eu não conto nenhum caso para minha mãe, mas por ela saber que eu atuo, por exemplo, em questões de identificação, certamente ela deve imaginar que eu me deparo com situações dignas de filmes de terror. Não que não aconteça, tá, gente? Mas é algo que também não é uma situação rotineira ou não atua em uma condição de local de crime. Eu faço a identificação já dentro do laboratório. Às vezes tem aquela ideia de como a polícia nos vê, né? Ah, aquele profissional não muito atualizado. Isso é totalmente furado, né? Porque somos altamente atualizados, usamos tecnologias, estudamos e nos aprofundamos cada vez mais nas ciências forenses. O criminoso certamente nos vê desse jeito, né? Fala assim, meu, como esse cara enxergou isso? Como ele conseguiu entender que foi assim que aconteceu? Ele não estava lá, né? Como eu me vejo, pode ser aquela situação mais clássica, um pouco Sherlockiana, né? Ele falou Sherlock Holmes, né? Toda aquela visão mais clássica. E o que realmente a gente faz? Muito trabalho, muito documento, muitas horas de atividade, mas que certamente traz uma satisfação ali em atuar nessa área. E uma outra brincadeira com a imagem, né? Essa daqui eram umas figurinhas que a gente tinha dentro ali do Facebook, né? Que era a ideia do CSI Eugenol, né? Que eu tenho ali a brincadeira, né? Que sou um especialista, mas também sou um dentista normal, mas me olha com uma cara estranha quando eu digo que eu faço odontologia legal, né? Essa cara estranha tem diminuído. Oi? Desculpa a interrupção. Desculpa a interrupção, mas só que o seu slide, ele não está passando. Será que teria como você tentar colocar em tela cheia e passar para a gente? Agora passou. Não, mas ele estava em tela cheia, então ele não funciona compartilhamento em janela, gente. Que vocês mesmo pediram para a gente colocar, ele só funciona em compartilhamento se for tela cheia. Nossa, é sério? Passei tudo isso sem estar projetando? Estava no mesmo slide? Eu estou assim, gente, eu acho que ele está passando slide. Desculpa por não ter interrompido antes, mas você estava seguindo um raciocínio tão bacana. Então eu falei assim, não, vou esperar um pouquinho. É, não, mas... Então já fica para os próximos dois aí, porque... Deixa eu parar a tela aqui. Porque, gente, não vai funcionar o compartilhamento de janela, tá? Ele está compartilhado em janela, então vai ter que compartilhar a tela cheia. Isso, por favor. Cuidado se tiver a aba de WhatsApp aberta, etc., que vai aparecer na tela, tá? Vamos lá. Isso, perfeito. E agora passou. É, eu não vou repetir tudo o que eu falei, tá, gente? Então vocês tentem pensar nas minhas falas com a sequência de imagens que eu fiz, né? Que foi fazendo toda a construção de raciocínio aí com vocês, né? Eu vou só passando ela aqui para localizá-los enquanto a gente foi fazendo ali alguns argumentos, né? Alguns comentários, né? para trabalhar com aquela lógica ali a respeito da odontologia, entrando na odontologia legal e as duas charges que eu coloquei ali onde eu estava comentando como as pessoas muitas vezes podem nos ver, né? E fechando nessa daqui, dentro dessa metade aí da nossa apresentação. E aí, né, adentrando especificamente em algumas informações mais técnicas aí para vocês, tá? Um ponto que é importante para falar, né? As pessoas muitas vezes me perguntam, né? E por isso eu fiz até a brincadeira aí de usar a busca no Google, né? Que é claro que não é uma busca no Google, mas ele é o detentor de todo conhecimento e quem responde a todas as nossas dúvidas, mas quem pode atuar em odontologia legal, né? Então o que a gente precisa entender quando a gente fala sobre isso? Se a gente for para uma legislação, que é uma legislação que quando forem estudar questões de legislações aplicadas à odontologia, né? É a lei 5081, né? Que é a lei que regulamenta o exercício da odontologia no nosso país, que inclusive completou 55 anos essa lei, né? Porque ela é de 24 de agosto de 66. Então dois dias atrás essa legislação completou 55 anos de existência, tá? E olha que interessante, né? A gente tem ali o artigo 6º, né? Que coloca para a gente, né? Que compete ali ao cirurgião dentista praticar todos os atos pertinentes à odontologia. Então se a gente for pensar atos da odontologia legal são atos odontológicos, então o cirurgião dentista pode praticá-los, mas a própria lei ela traz para a gente a competência ali de a gente proceder à perícia odontalegal em quatro fóruns distintos, né? O fórum civil, o fórum criminal, o fórum trabalhista e a sede administrativa. Depois nos meus praticamente dois últimos slides ali eu vou tentar mostrar só pontualmente as possibilidades de atuação que contemplam esses diversos fóruns. Outra situação que as pessoas muitas vezes me perguntam também, né? Ah, mas odontologia legal é uma especialidade da odontologia, né? Ah, é uma especialidade nova, faz muito tempo, né? Como é que funciona? Sim, a odontologia legal ela é uma especialidade odontológica, tá? Se a gente for lá para os documentos do Conselho Federal de Odontologia especificamente aí essa resolução do CFO 63 barra 2005 a gente tem ali a informação, né? Que sim, as especialidades existem na odontologia o que que é ser especialista, né? É quando você pensa em um profissional qualificado que vai executar procedimentos de maior complexidade e essa mesma resolução ela vai trazer para a gente isso é interessante até para outras áreas, né? Vai colocar ali a relação de áreas da odontologia que são consideradas especialidades, tá? Então quando a gente vai lá para o artigo 39 ela vai colocar claro que eu não fiquei colocando a relação das 23 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia e aí aqui vocês encontram a informação que eu posso me inscrever como especialista em odontologia legal. Então, respondendo a pergunta sim, é uma especialidade odontológica, tá? E importante dizer que não é uma especialidade nova, tá? Enquanto especialidade mesmo ela foi uma das ela entra no rol das primeiras especialidades reconhecidas pelo Conselho logo que se instituiu a estrutura de Conselho de Odontologia que foi meados ali dos anos 1960 próximo dos anos 1970 a gente já tinha Odontologia Legal reconhecida como especialidade tá? Então isso é bastante interessante o crescimento dela é maior atualmente pelo desenvolvimento da própria ciência odonto legal de mais espaços e campos de trabalho mas enquanto especialidade ela remonta já aos primórdios ali da estrutura dos conselhos de odontologia E aí um terceiro ponto que eu queria colocar dentro desse breve comentário desse breve bate-papo mesmo sobre possibilidades de atuação da odontologia legal é a gente pensar um pouquinho quais são as áreas de atuação da odontologia legal como eu sei que o professor Igor e o professor Luciano também vão abordar alguns desses campos aqui eu quis colocar em linhas bem gerais só pra que vocês possam ter algumas ideias então por exemplo é bem provável se eu fosse chutar aqui de todos que estão aí nos acompanhando e assistindo essa apresentação fosse falar assim olha o que um profissional de odontologia legal faz eu acredito que a identificação humana já apareceria ali num primeiro ponto mas você fala identifica corpos identifica cadáveres carbonizados sim fazemos isso somos um método primário de identificação então atuamos dessa forma em muitos casos resolvendo muitas questões de identificação atuamos na esfera cível também quando eu falo da perícia cível vamos imaginar também só em linhas gerais mas pra vocês irem se localizando ah o paciente fez um tratamento odontológico e ele não ficou satisfeito com aquele tratamento ele acha que ele teve um dano com aquele tratamento isso vai pra justiça e o juiz ele precisa de um profissional da área de odontologia legal pra explicitar toda aquela informação pra ele isso vai ser feito por meio de uma perícia cível podemos atuar pericialmente também em processos administrativos imagine uma queixa como essa do tratamento mas que foi lá pro conselho de odontologia conselho regional de odontologia por exemplo de Minas Gerais e aí precisa de uma perícia na esfera administrativa mais um campo uma esfera de atuação que a gente tem podemos ter também atuação no campo da auditoria odontológica alguns de vocês talvez passem por cirurgiões dentistas que atendam por planos odontológicos por convênios odontológicos essas estruturas que são estruturas da saúde suplementar são obrigadas a manter a auditoria constante e muitos especialistas de odontologia legal atuam nesse campo da auditoria uma área que eu não canso de falar que tem crescido e cresce cada vez mais é a própria orientação odontolegal especialistas de odontologia legal orientando clínicas odontológicas convênios odontológicos cirurgiões dentistas treinando equipes organizando consultório organizando prontuário termos de consentimento entre tantas outras situações é um trabalho da odontologia legal para toda a odontologia voltando para a esfera criminal lembrando até da charge que eu mostrei ali para vocês rapidamente atuamos também quando perito odontologista em análise de lesão corporal a pessoa sofreu uma agressão fraturou um dente vai passar por um exame odontolegal em um IML em um instituto médico legal temos ainda atuação em docência muitas instituições de ensino cursos de graduação em odontologia a grande maioria inclusive possui disciplinas relacionadas à odontologia legal disciplina de ética profissional de bioética de legislação aplicada e a própria odontologia legal então eu por exemplo atuo como professor aqui na USP Ribeirão Preto realizando atividades de docência e também atividades de pesquisa então também tem essa seara para se trabalhar na criminalística pode-se atuar em segmentos muito diversos então por exemplo você pode ingressar sendo cirurgião dentista e buscando seu espaço na odontologia legal você pode adentrar como perito criminal e aí você vai poder atuar em local de crime em laboratórios específicos então trabalhar em muitos segmentos da criminalística temos ainda o campo ali da infortunística que eu vou até passar aqui para falar um pouquinho junto disso das questões dos processos trabalhistas porque infortunística é uma área ali da medicina legal que estuda os acidentes e doenças do trabalho e se isso afetar questões odontológicas o próprio sistema estomato-binágico pode ser que a gente tenha uma perícia trabalhista sendo nomeado para isso e sem contar também ali os inúmeros exames por imagem que podem ser feitos por solicitação do próprio paciente por solicitação judicial entre tantos outros então nessa breve apresentação para não me alongar mais o que eu gostaria de deixar ali como comentários para todos vocês nessa primeira fala durante esse belíssimo minicurso que foi organizado para a gente poder bater um papo sobre o odontologia legal entender que o odontologia legal muitas vezes vai muito além daquilo que se imagina ah, eu só posso trabalhar com o corpo carbonizado lá no IML não, esse é um dos campos de atuação e um dos tipos de cargos e funções que a gente pode ter mas a odontologia legal tem muito mais muitas possibilidades e ela vem crescendo e antes só de me despedir nessa fala aqui de vocês eu queria aproveitar o momento aproveitar todos que estão aí presentes para deixar um convite para quem porventura esteja pensando na odontologia legal ou conheça quem se interessa pela área que a gente tem o nosso curso de especialização em odontologia legal aqui na USP em Ribeirão Preto nossa 15ª turma está com inscrições abertas e a gente inicia agora em outubro essa turma ter interesse é só entrar em contato comigo e deixo aqui aproveito para divulgar também teria sido realizado em 2020 pelas razões óbvias da pandemia foi adiado e ele vai ser realizado em 2022 estamos quase fechando a organização quanto a data e será aqui em Ribeirão Preto o 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal e eu espero que todos aí que estão acompanhando esse mini curso online organizem uma caravana aqui para Ribeirão e venham prestigiar o nosso evento deixo todos os meus contatos digitais para vocês e-mail Instagram Facebook LinkedIn meu canal no YouTube quem quiser ver vários vídeos ali sobre odontologia legal se inscreve aí no canal e aproveita para maratonar esses vídeos odonto legais que a gente tem no nosso canal e fico à disposição para qualquer dúvida que depois possa surgir também muito obrigado pela atenção de vocês a cada um de vocês que está nos acompanhando muito obrigado ao PET pelo convite muito obrigado ao professor Igor a professora Luciana pela honra que me dão dividir o espaço com vocês muito obrigado ao Silas que estava fazendo toda a parte de interpretação para Libras e peço desculpas dos problemas técnicos iniciais do congelamento da minha projeção mas espero que não tenha atrapalhado o recado desse momento aqui ok muito obrigado e passo a palavra para a organização da atividade muito obrigada doutor Ricardo eu tenho certeza que quem já sentiu uma vontadezinha de entender um pouco sobre o adonto legal já ficou tiçada por todas as possibilidades em que essa especialidade abre portas então muito obrigada foi excelente a apresentação e passo agora a palavra para a doutora Luciana para continuar essa discussão aí com a gente Oi boa noite tudo bem então vamos bater um papo um pouquinho sobre o adonto legal muito obrigada aí ao PET pelo convite é uma honra estar junto com o professor Ricardo e o professor Igor então vamos lá vou mostrar minha tela aqui vocês me avisem qualquer coisa tá vamos ver aqui estão vendo tranquilo tudo certinho então pessoal vou falar um pouquinho um pouco sobre a minha atuação e um pouquinho das coisas que eu já fiz para o pessoal ter uma noção assim do que é possível fazer né a gente vai conversando então eu passei no concurso público aqui o Rio Grande do Sul o IGP que é o Instituto Geral de Perícias ele é separado da Polícia Civil diferente de vários outros locais né e outros estados onde a perícia é da Polícia Civil tá que é separado então a gente tem aí os órgãos aqui da Segurança Pública então em 2002 eu passei no concurso do Geral de Perícias Oi sim vamos tentar voltar né e tentar compartilhar tela cheia que também não estava não estava passando tem que ser Luciana compartilhando a sua tela não compartilha a janela que não vai funcionar é o que aconteceu no meu tá compartilha a tela inteira mesmo tá ela vai projetar a tela cheia tá a tela a tela compartilhar a tela tá isso tá deu né deu agora sim passa pra gente ver perfeito passa tá beleza então aqui só pra vocês terem uma ideia do Instituto Geral de Perícias tá eu trabalho aqui no Departamento Médico Legal eu sou técnica em perícias tá na época que eu fiz o concurso eu nem dentista era então faz muito tempo eu era eu brinco que eu entrei de frauda lá no IGP e aí mas eu não sou tão nova assim mas enfim durante a minha a minha atuação no IGP acabei me envolvendo muito com a perícia e em seguida já entrei na odontologia e já comecei nessa nessa mesma área tá comecei então por 2007 eu comecei a estudar a odontologia legal e a gente formou um grupo aqui na na UFPEL onde eu sou tá sou da Universidade Federal de Pelotas e aí a gente começou a estudar tá juntos assim né a gente formou um grupo então eu vou passar aqui rapidamente tá como o professor Ricardo já falou de algumas atuações mas ali na perícia criminal a gente tem o odontologista atuando principalmente nas lesões corporais nas marcas de mordida na antropologia que é o estudo das usadas o DNA e a identificação a identificação seja ela com as arcadas dentárias mesmo tá os desastres em massa a estimativa de idade a traumatologia forense então toda a perícia e preparação dos laudos quer sejam eles cíveis ou criminais eles precisam seguir os ditames do processo tá então a gente tem os códigos de processo civil e criminal que vão reger toda a perícia então a gente tem que não é assim ah eu vou fazer tal coisa porque eu acho que é assim né a gente tem esses códigos pra nos guiar então pessoal vou falar mais ou menos um pouco sobre as duas as duas pesquisas que eu fiz durante o meu doutoramento e que foram baseadas na identificação odontalegal tá na parte da identificação das arcadas dentárias lá dentro do ML porque como eu trabalho a minha rotina é fazer necrópsia eu sei qual é a dificuldade que a gente tem de conseguir uma boa visualização desses elementos dentários e aí a gente não correr em erro né porque é muito fácil a gente não enxergar alguma coisa então aos poucos as restaurações de amálvore que eram muito né visuais dava pra gente ver muito bem elas elas começaram a ser substituídas né por restaurações muito estéticas e aí começou a ficar muito complicado assim da gente às vezes até com a ossada na mão a gente conseguir enxergar esse tipo de material e isso na hora do odontograma pode ficar um pouquinho difícil tá então os nossos atuais materiais odontológicos eles são muito parecidos com o dente né inclusive na florescência na paliescência nos efeitos eles tem alto polimento então fica bem difícil mesmo e aí eu comecei a pensar sobre alguma técnica que pudesse auxiliar o perito nesse nessa identificação desses materiais tá então a gente tem aqui que o que realmente o odontograma ele fica bem difícil de ser feito tá na presença de ali na hora do exame odontro legal então a gente tem a odontologia legal e e a identificação é muito importante tá primeiro pelo look da família pagamentos de seguro identificação da vítima se a gente não sabe quem é a vítima a gente às vezes não chega na autoria do crime né a polícia então quanto mais elementos a gente tem pra identificar melhor é né a gente vai conseguir a polícia vai conseguir fazer a investigação melhor e quantificar os danos né na cavidade bucal e face que é a nossa área de atuação dentro da perícia então a gente tem né várias situações aí durante vários né tsunamis cada vez mais esses desastres tem acontecido né até Brumadinho por exemplo aconteceu aqui hoje até encontraram um outro corpo então é muito importante que essas identificações sejam feitas então a gente tem assim na esfera criminal a gente trabalha com sempre com o antes e o depois então a gente sempre tem uma documentação de antes da pessoa que a gente faleceu né seja documentos radiografias modelos fotografias qualquer coisa e a gente vai fazer um pós-mortem que é a análise baseada nessas documentações que a gente tem antes de morte tá é sempre comparativo a identificação seja alodonto legal seja por DNA seja por patiloscopia as imagens digitais elas são sempre comparativas elas sempre tem um antes a gente não consegue fazer identificação se a gente não tem um material não tem morte em bom então nessa presença de sujidade secreções dentro da boca essas aqui são fotos pós-mortem então a gente vê a abertura de boca diminuída a gente tem muita dificuldade de enxergar às vezes a gente está com um lugar com pouca luz sem estrutura sem água dependendo do ambiente que a gente está trabalhando então pode ser bem difícil então a omissão ou erro nessas descrições dessas restaurações porque a gente tem que preencher pelas fichas pós-mortem com todos os elementos e se a gente esquece um talvez a gente não consiga comparar com a temor por isso que é importante a gente fazer essas fichas bem direitinho não deixar nada para trás então pensando nisso o meu trabalho de doutoramento foi duas técnicas foram duas técnicas que já tinham eu só aprimorei né que o uso de corantes e uma fonte de luz ultravioleta né os nossos materiais são fluorescentes né então para a gente fazer a medicação humana a gente precisa desses materiais tá e a luz fluorescente ela fica bem mais interessante então aqui se vocês depois quiserem ler com detalhes que estão nos artigos tá que é com o uso de corantes então eu colori usei vários tipos de corantes com quatro tipos de resinas diferentes e aí eu fiz um ataque ácido usando o ácido fosfórico e o hidroflorítrico né um para esmalte e para cerâmico e aí eu consegui colorir né fazer essa identificação dos materiais onotológicos tá e aí a gente consegue ver de um dos lados o protocolo de uso com ácido fosfórico então ele ataca o esmalte e não na resina e aí o pigmento do corante fica no esmalte e depois o ataque ácido com ácido de corante porque ele ataca a resina e não no esmalte então o corante acaba se fixando no material tá na resina composta e aí fica um pouquinho mais legal de ver tá como conclusão o método foi válido e reprodutivo ele é rápido barato e fácil tem um ganho na inspeção visual durante o exame muito legal o perito pode escolher qual dos protocolos ele se adapta melhor e conforme as necessidades né dele e é um método auxiliar e não invasivo então a gente pode fazer e depois tirar os pigmentos e não vai atrapalhar em uma outra análise né que é muito importante às vezes na experiência a gente não nos tragar a amostra tá pra se eliminar posterior demiar alguma coisa assim o outro artigo ele é sobre a fluorescência dos materiais então eu cataloguei várias resinas tá algumas delas estão aqui eu peguei resinas de várias partes do mundo tá e pra gente pra eu conseguir ver essa fluorescência eu utilizei uma luz ultravioleta uma câmera e um photoshop tá e um dispositivo que eu usava pra tirar as fotografias não que eu tinha uma câmera escura então aqui só pra vocês terem uma noção de quão diferentes são os nossos materiais né as resinas são todas aqui são todas da cor A2 então dá pra gente ver vários tipos eu peguei a cor A2 porque é a cor mais usada né é um pilotão como eu digo foi um pilotão e aqui eu fiz um folder tem as quem quiser depois eu posso até mandar tem o o protocolo como é que se faz a análise né como é que se tira a fotografia como se faz a análise depois os valores na tabela é só procurar ali vai achar qual é a marca da resina composta tá então são foram cento e poucas resinas que foram analisadas e aí eu cataloguei ela conforme a fluorescência delas tá e aí a gente pode pegar aquela amostra fotografar seja ela pode estar num dente alguma coisa assim fotografar e aí depois pegar a área de impidez e analisar a fluorescência tá é um método bem tranquilo então essa escala de fluorescência ela pode ser usada para determinar a marca e fabricante da resina trazendo uma nova informação no processo de identificação e a fluorescência ela é única nos materiais então cada material tem a sua fluorescência muito diferente de uma marca para outra e ela pode até identificar de repente o país ou a região onde a pessoa fez uma restauração porque por exemplo aqui no Brasil a gente não usa certas resinas que são usadas nos Estados Unidos já foi uma na China eles usam materiais diferentes então a gente pode ter algum elemento quando a gente tem um desastre de massa por exemplo que tem várias nacionalidades envolvidas então foi feita essa escala de fluorescência é um método também rápido barato e fácil construção de uma base de dados a gente pode incluir ali quantas resinas e marcas a gente quiser pode até fazer o seu próprio banco de dados da região onde a gente vive e essa informação pode ajudar nos casos de identificação especialmente quando as informações são limitadas então às vezes a gente não tem absolutamente nada mas a gente sabe isso aqui não é daqui isso aqui é diferente então esses dois métodos eles foram teve um pedido para o INPI eles estão lá com os pedidos de patentes os dois e um pouquinho da perícia cível agora eu vou conversar com vocês que é uma das coisas que eu mais faço hoje embora eu seja técnica em perícia eu não trabalho como dontologista no metrotério então eu acabo fazendo muita perícia cível aqui nas comarcas da região do sul do sul então aqui a gente o que eu mais vejo assim na perícia cível é que os geralmente os pacientes quando eles procuram o processo e ficam descontentes com o dentista é porque eles criam uma expectativa eles criam uma expectativa de uma muito grande de certos tratamentos né principalmente de tratamentos grandes e tudo mais então às vezes a realidade é diferente né o paciente tem uma expectativa ele acha que vai ocorrendo de um certo modo e depois a realidade é totalmente diferente então toda vez que o profissional sujeito a uma relação jurídica com o paciente não cumpre qualquer de suas obrigações causando qualquer tipo de prejuízo ao paciente ocorre um elito civil e esse paciente ele vai procurar os direitos dele na perícia cível a gente sempre tem a conduta sempre ligada ao resultado então a gente tem que ter um nexo de causalidade o que é isso? o perito ele tem que ver se a conduta causou o resultado a gente analisa muitas documentações o processo conversa faz a perícia conversa com as duas partes e aí a gente tem que achar esse fio que liga a conduta ao resultado se aquele tratamento do lôntico ou se aquela fratura realmente foi ocasionada pelo tratamento do lôntico mal feito ou se aquele implante foi perdido por causa de uma conduta lá na hora da cirurgia do implante por ele então na justiça a gente tem o perito nomeado e o assistente técnico então a gente pode atuar tanto sendo chamado pelo Luiz quanto pelas duas partes o processo ele tem várias partes não vou me adiantar nisso muito em detalhes porque a gente não tem muito tempo para isso mas a gente tem uma prestação inicial uma citação depois a contestação audiência de conciliação se houver uma intimação as intimações a perícia propriamente dita ou seja as partes bem ao consultório a gente faz a perícia no paciente na presença dos assistentes técnicos ou quem for quem tiver de assistente técnico pode acompanhar a perícia e fica várias pessoas ali e a gente vai fazer o nosso exame conversar com as partes e tudo mais e aí então a gente faz todo um laudo e vai enviar para o juízo e esse laudo quando a gente é perito do juízo a gente é totalmente imparcial quando a gente é um assistente técnico a gente pode vamos dizer puxar a sardinha mais para o lado da parte que nos contratou mas sempre dentro obviamente da verdade então os laudos são apresentados tem os quesitos para responder tem as perguntas que as partes fazem para o perito e aí depois se o laudo não se o juiz achar que aquele laudo não serviu ou ele pode mandar perguntas complementares ou ele pode até chamar outro perito para fazer a perícia quando tem recurso tem quando não tem daí a sentença transita e julgada faz todos os recursos e aí a pessoa os responsáveis respondem como vocês já devem ter ouvido falar da imprudência imperícia negligência o perito ele não não pode acusar ninguém dessas coisas quem depois acaba por fazer isso ao juiz mas a gente tem que ter uma saber bem diferencial uma da outra então a imprudência seria uma ação precipitada sem uma cautela a imperícia uma inaptidão uma ignorância uma falta de qualificação técnica teórica então o dentista acaba incorrendo muito às vezes nesse erro e a negligência é deixar de tomar uma atitude frente a uma situação ou seria esperada uma conduta e este dentista não fez nada então o laudo ele tem uma formalidade ele tem um preâmbulo um histórico ele vai contar tudo o que aconteceu descrever tudo discutir se tiver alguma coisa isso acontece possa disso enfim é todo embasado também em literatura então dá um trabalhinho de fazer porque a gente tem que estudar bem trazer ciência para aquilo ali também não pode falar assim lá muito técnico em algumas partes porque aí as pessoas precisam entender a gente vai responder várias perguntas das partes como já falei o encerramento e os anexos aí a gente pode anexar fotos documentos exames a gente pode requisitar exames também para a parte então se alguém quiser começar a fazer isso nas comarcas pequenas a gente pode visitar o cartório o juiz se apresentar fazer um curso principalmente disso ou fazer uma especialização ou tem alguns cursos presenciais e online vocês podem procurar e outra coisa que precisa ser feita aqui no Rio Grande do Sul é o TJRS no Brasil a gente tem vários cada estado tem o seu e a gente entra no site do Tribunal de Justiça e se cadastra e vê como é que é o cadastro de peritos de cada região eu fiz isso lá em 2013 eu comecei a fazer perícia e aí tu diz quais são as comarcas que tu queres ser chamada e aí eles te cadastram e liga e toda vez que tiver alguma demanda eles vão te te perguntar se e aí tu recebe um e-mail intimando a ser perito te nomeando o perito tá bem pessoal aqui eu botei alguns links de cursos em 2013 um dos cursos que eu fiz foi do Rio de Juliane ele tem um o Juliano tem um manual de perícia um livro grosso até tem uma perícia minha publicada no livro que eu fui descobrir depois inclusive mas ele fala para todas as áreas engenharia odontologia todas as áreas periciais são muitos e alguns livrinhos aqui que eu acho interessante nessa área da perícia judicial mesmo e o tratado de odontologia legal odontologia que ele é bem bem grosso tem bastante coisa o próprio livro do Ricardo recomendo a leitura tá bom pessoal é isso então que estão os meus contatos quem quiser mandar mensagem se tiverem alguma dúvida provavelmente algum trabalho alguma coisa podem ficar à vontade ou quiserem perguntar alguma coisa sobre o início de carreira podem ficar à vontade também tá bem obrigada nós que agradecemos doutora Luciana foi excelente apresentar muito esclarecedora e para complementar eu chamo agora o doutor Igor para continuar falando aí para a gente sobre esse passado boa noite doutor Igor boa noite pessoal vou compartilhar a tela aqui só um minutinho só um minutinho já conseguiu interromper doutora Luciana ótimo pode compartilhar pode compartilhar por favor sim apareceu aí pessoal perfeito deixa eu só dar boa noite então a todos é um prazer estar aqui com vocês é alô tá é interessante né só chamar a atenção como é legal essa questão de online né uma noite de quinta-feira reunimos aí quase três mil quilômetros aí de profissionais né nós temos um intérprete Silas um prazer Silas lá do Nordeste professora Luciana lá no sul do país passando por Minas Gerais São Paulo isso é bem interessante e como é produtivo né coletar essa multidisciplinaridade juntar todo mundo aí numa noite de conversa isso realmente é interessante mas turma é eu vou comentar com vocês então né seguindo essa linha de raciocínio sobre a odontologia legal e perícias odontológicas tá oi você poderia compartilhar em tela cheia por favor assim perfeito ok perfeito ok e aí então é interessante falar né sobre isso porque a odontologia legal e a parte de perícia odontológica ela joga principalmente para os alunos que estão ao vivo aqui com a gente hoje um prisma né um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver né porque de repente a gente fica muito focado né naquelas especialidades clássicas dentística prótese implanta odontia endo e enfim sendo que há um campo tão rico e relativamente inexplorado né que é a odontologia legal como disse aí a professora Luciana o professor Ricardo tá e sinceramente Ricardo foi até uma surpresa saber o quão antiga é essa especialidade eu realmente não sabia se eu estou aí há em torno de 60 anos né então realmente é uma surpresa uma grata surpresa então moçada é eu entrei nessa parte de odontologia legal na parte e militando na parte de perícia odontológica meio que de surpresa assim sabe diferente de repente com o professor Ricardo Luciana que criaram uma carreira né na odontologia legal a parte de perícia ela veio como consequência tá e aí já mostrando para os alunos essa questão de mercado de trabalho em campo de atuação para mim por exemplo ela veio como consequência de um processo seletivo né um concurso público ok onde eu não tinha como não tenho né diferente dos meus professores a especialidade de odontologia legal tá então eu entrei num concurso público e aí a partir daí que eu comecei a estudar e ter contato com essa parte pericial o que foi muito interessante então realmente reforço aí para vocês essa essa capilaridade no mercado de trabalho com relação a odontologia legal a perícias tá como a gente já viu aí colocado pelos professores né o Ricardo a Luciana a questão da odontologia forense da identificação da cível da criminal mas a gente tem que pode ressaltar também né para aquele que de repente tem um outro perfil profissional né porque todo mundo se identifica com isso ah mas eu tenho que atuar em necrotério tenho que atuar em ML eu tenho que sentar e fazer só uma parte administrativa só entre aspas né a parte administrativa não se de repente você tiver uma aptidão se você gostar de técnicas de laboratório técnicas laboratoriais você terá um campo de atuação também como dito pela Luciana lá na parte de DNA tá se entra para o laboratório e vai fazer sequenciamento genético vai fazer PCR então assim é muito capilarizada tá a odontologia legal então abre bastante abrem bastante portas mas então a perícia odontológica então né conceitualmente a gente pode falar descrevendo ela é a análise da cavidade bucal de uma pessoa né fornecendo um laudo técnico bastante detalhado tá então aí já começa a apresentação onde a gente vai periciar nessa perícia ela tem como resultado a confecção de um laudo tá então ela é promovida por uma autoridade responsável tá e deve ser feita com total imparcialidade de forma pragmática sem emitir opiniões pessoais tá o nosso laudo o resultado do nosso trabalho ele tem que ser isento de questões pessoais e isso é interessantíssimo estar sempre embasados em fundamentos científicos tá e a questão da perícia levanta uma outra situação que eu acho muito interessante que é a necessidade de conhecer essas diversas especialidades da odontologia tá então pra você fazer de repente um laudo de você emitir né um laudo técnico relacionado a implanta odontia como de repente a professora Luciana comentou né a expectativa diferente da realidade poxa mas eu não sei nada de implante como é que eu vou periciar um paciente ou uma pessoa que está ali numa demanda cível que teve um problema relacionado a implanta odontia né perdeu um tratamento o tratamento não ficou acontento eu vou ter que estudar essa área ah mas se for um problema relacionado a endodontia cara eu vou ter que estudar a endodontia sabe então é muito rica e muito frutífera essa especialidade da odontologia legal relacionada às perícias odontológicas ok é conceitualmente então só meio que repetindo o que já foi dito né as coisas acabam se entrecruzando mesmo se a gente fosse classificar ou tipificar as perícias né elas podem ser em nível cível criminal ou trabalhista ok falando especificamente da perícia na área trabalhista tá são a gente pode pontuar com áreas de atuação né onde é que o perito odontológico atuaria tá quase que seria no seu campo de trabalho ok então a gente pode avaliar né fazer a avaliação dos afastamentos justificados por tratamento odontológico né geralmente pós-tratamento então aquela pessoa aquele servidor aquele colaborador daquela empresa que necessitou se afastar ele pode ser periciado né a empresa ou o órgão em que ele trabalha pode solicitar que ele seja periciado para que isso seja avaliado e julgado se o período de afastamento que o atestado dele diz condiz com o tratamento executado ok além disso avaliar nessa pessoa afastada a sua capacidade laborativa será mesmo que o afastamento ou que o atratamento né que ela executou que o lauto diz né o atestado diz que ela realizou será que condiz com o período de afastamento mesmo será que esse tratamento necessita de tantos dias de afastamento será que realmente ela não ela está incapacitada de trabalhar então isso tem que ser avaliado ok além disso a gente pode trabalhar em exames periódicos ok onde a gente vai atuar no diagnóstico precoce das alterações bucais realizando campanhas educativas e avaliação de desempenho tá então existem situações onde para a progressão em determinadas carreiras ok cito já como por exemplo as carreiras militares onde para você galgar né postos subindo na escala você tem que apresentar entre vários requisitos avaliações de desempenho e de saúde tá então isso é avaliado ok além disso exames admissionais avaliar a condição bucal de candidato a determinada vaga de emprego ok então existem algumas situações e eu volto a exemplificar as carreiras militares onde aquele candidato que está pleiteando né uma vaga está ali no processo de seleção ele passa além da prova teórica do exame físico ele passa por uma avaliação da condição de saúde sistêmica e bucal ok acidentes de trabalho também são são campos de atuação tá e uma outra é a parte de auditoria né como dito aí anteriormente pelo professor Ricardo no caso das perícias do plano de saúde tá então para quem já trabalhou para vocês que ainda vão entrar no mercado de trabalho já tiveram contato né no atendimento daquelas pessoas via plano de saúde sabem que o teu procedimento procedimento você executou naquela pessoa ele é avaliado ele é auditado por um corpo de perito do plano de saúde da empresa de plano de saúde e essa avaliação essa auditoria é que vai liberar ou não tá avalizar ou não o tratamento executado se está de acordo se procede com um padrão de qualidade determinado pela empresa tá e se isso não for aprovado o teu tratamento ele não é autorizado tá usando o termo pelas das empresas de plano de saúde ele é aglosado tá então você executou o tratamento mas na auditoria o perito falou não isso aqui não está contento tá eu não autorizo o pagamento desse tratamento ok então esse é um outro campo de atuação então o cargo de perito né propriamente dito tá ele pode ser executado no setor privado prestado por empresas ou profissionais autônomos setor público tá e aí quem vai oferecer esse serviço são os órgãos do estado em suas várias esferas ou também como dito solicitado em demandas judiciais então o perito ele tem essa multiatuação aí ok comentando um pouco sobre perícia na área trabalhista tá onde eu atuo né atualmente em perícia oficial em saúde então a gente avalia afastamento capacidade né uma das nossas funções é avaliar os afastamentos e a capacidade laborativa dos nossos servidores ok promovendo também um papel de vigilância em saúde porque à medida que a gente vai coletando dados epidemiológicos esses dados são compilados e o que vai nortear políticas públicas na área da saúde ok e esses dados né esses dados compilados vão gerar políticas públicas com o intuito o que de promoção à saúde onde a gente associado vinculado a determinado órgão né a esfera é é as esferas públicas vão estar relacionados à confecção de campanhas educacionais campanhas preventivas então você vê que há uma linha de atuação tá e é muito bem planejada pelos órgãos na nossa universidade nós temos isso né nós participamos e desempenhamos essas políticas públicas tá na nossa universidade é a UFJM na Universidade Federal dos Vatikichon em Mucuri então onde nós temos os exames periódicos ontológicos tá eles fazem parte então existe uma uma legislação sobre isso tá onde as diretrizes de saúde bucal para promoção da saúde do servidor público federal olha só elas foram instituídas pela portaria normativa número 6 lá em 2012 pelo antigo secretaria de gestão de público do ministério planejamento orçamento e gestão então é uma política pública com um foco direcionado para o servidor público federal e esse foco é destinado à prevenção ok e desenvolvimento de políticas públicas para o serviço público federal perícia na área trabalhista então ok então quando a gente fala em perícia na área trabalhista em órgãos entidades federativas existem alguns critérios algumas regras alguns protocolos administrativos que são levados em consideração o que a gente chama de formalidades a que os servidores e também alguns empregados no setor privado estão sujeitos o que pode gerar ou não necessidade de perícia tá então existem nossas diferenças esferas públicas núcleos centros órgãos tá destinados especificamente para esse setor de perícia ok então o setor público do executivo federal por exemplo o núcleo de perícia é denominado CIAS tá que é o sistema integrado de assistência à saúde do servidor ok em Minas Gerais no estado de Minas Gerais o servidor público estadual por exemplo né quando necessita de afastamento para fazer algum tipo de tratamento e ele tem que ser afastado do seu trabalho esse essa perícia esse serviço de perícia é desempenhada pelo IPSENG tá que é o instituto de previdência do servidor do estado de Minas Gerais bem provável que haja algo semelhante aí em São Paulo Ricardo e no sul também Luciana eu não sei o nome de repente que eles que esses institutos recebem mas é bem provável que haja algo semelhante no estado de vocês também assim como lá na esfera municipal ok então quais são essas formalidades óbvio começa ali pela apresentação do atestado e esse atestado ele tem que responder a uma série de requisitos um deles é a presença ou não do CID que é o Código Internacional de Doenças esse CID ele é facultado a pessoa que executou o tratamento na qual foi executado o tratamento constar ou não o CID tá então se você quiser o seu atestado com o CID você justifica isso se não quiser também é facultado ao paciente tá essa pessoa esse servidor e algum empregado também tem que ter ciência de que há um limite de afastamento tá então o período de afastamento acumulado em determinado intervalo de tempo tá então por exemplo o que isso quer dizer a pessoa toda semana ele apresenta atestado de um dia ou de dois em dois meses ele tira aí cinco dias cara existe um limite para isso não existe como é que funciona isso tá então sim existe um limite então isso vai sendo jogado na planilha do servidor e a gente vai calculando isso vai computando isso chega um momento que esse limite estoura e a gente falou opa vem cá vamos periciar isso aqui você está se afastando demais o que está acontecendo vamos avaliar tá avaliação também da justificativa do afastamento e período do afastado tá então se a causa do afastamento condiz com o período do afastamento então por exemplo eu me afastei para fazer um tratamento endodôntico e aqui no meu atestado diz que eu preciso pegar sete dias né pós tratamento poxa sete dias de atestado por conta de um tratamento endodôntico será que é isso mesmo tá então tudo isso na hora que é computado no sistema né no caso do servidor do executivo federal isso é tudo jogado num sistema único e aí acende uma luz amarela opa aí os peritos já são automaticamente acionados né pelo IRH sistemas de recursos humanos setor de recursos humanos e a gente automaticamente é acionado opa está chegando uma perícia aí para você aí você vai olhar a vida pregressa daquele servidor né para entender o que está acontecendo com ele se isso faz jus mesmo esse afastamento esse período tão grande dentro da justificativa que ele apresentou tá então mostrando para vocês né como o poder executivo federal se organiza tá nessa questão de núcleo de perícias ok onde para facilitar e até mesmo diminuir custos né um sistema lógico ok o setor público federal do setor poder executivo tá ele compila ele agrega vários órgãos ok e compõe um único núcleo de perícia tá então a nossa instituição a nossa universidade por exemplo ela se ela está associada tá por exemplo a polícia rodoviária federal ao INSS ao IBAMA a Receita Federal então todos esses órgãos eles compõem fazem parte de um único centro de perícia tá porque isso né igual a gente falou para centralizar e realmente diminuir custos porque senão cada instituição cada órgão desse teria que ter seu núcleo e realmente não faz sentido ok então o poder executivo federal está organizado dessa forma como eu disse o Estado né de Minas Gerais por exemplo ele tem o seu núcleo que é o Ipseng tá e aí já fica até uma ressalva para os alunos né como de repente pessoal é importante nós brigarmos pelo nosso campo de atuação tá então existe uma legislação federal onde que diz né nela reza que todo atestado né justificado por motivo do antológico tem que ser periciado por um cirurgião dentista tá então existem regiões ok isso eu posso falar aqui do nosso Estado de Minas onde os centros do Ipseng os centros do Estado não tem no seu corpo clínico um cirurgião dentista então aqueles atestados odontológicos eles são periciados por um médico o que além de ferir a lei tá tira tira da gente um campo de trabalho então a gente tem que ter ciência disso tem que ter esse conhecimento até mesmo para poxa isso é o meu mercado de trabalho eu que tenho que atuar aqui né brigar e pra gente conseguir cada vez mais espaço espaço que nosso né que nos é de direito ok exemplificando outra situação de perícia né como eu disse admissional então na PM por exemplo naqueles que estão pleiteando entrar nas polícias militares nos vários estados corpo de bombeiro aquele candidato como eu disse ele é periciado ok além das várias etapas ele passa por uma avaliação da condição de saúde então alguns critérios básicos que são analisados quando da perícia né a gente tem que avaliar se ele candidato respeita esses critérios mínimos tá então existem situações onde nós peritos vamos atuar e fazer esse atestado não esse candidato está apto ele cumpre esses requisitos tá não vou ficar lendo o que está aí na tela de vocês tá ele está apto ele cumpre esses requisitos mínimos ele pode passar né para a próxima fase do concurso ok ou não tá se ele não cumprir esses requisitos mínimos essa é uma etapa obrigatória tá é eliminatória se ele não cumprir isso ele não avança no concurso tá então daí a gente começa a ver poxa realmente há um campo de atuação bem interessante tá só para a gente ir exemplificando as várias áreas onde a perícia odontológica ela vai se inserir ok uma outra situação tá é passar aqui para vocês um exemplo tá de um caso tá Luciana tá interessante aí porque é bem relacionado ao que você comentou aí né a questão da perícia cível e tudo é quando o perito tá ele é acionado por uma demanda judicial ok então aquela situação onde uma pessoa procurou né um profissional recebeu um determinado tratamento e por algum motivo aquele tratamento não saiu acontento não saiu como planejado como esperado e cria-se um embaraço tá então esse embaraço jurídico ele é e necessita de uma vista de uma avaliação por parte de um profissional da área né o juiz ele não tem um conhecimento técnico necessário suficiente para tomar determinados tipos de decisão relacionados a uma área tão específica como a odontologia por exemplo tá então um um caso bem interessante tá que eu vou resumir aqui pra vocês ok o paciente ele no final do ano passado ok ele procurou um determinado profissional aqui da cidade com uma queixa de dor aguda tá e eu fui lá pô doutor tá doendo pra caramba tô morrendo de dor e tal me ajuda aqui tudo bem profissional número um tá que a gente vai chamar aqui só pra exemplificar pra vocês tá de CD1 tá cirurgião dentista número um tudo bem foi lá examinou o paciente fez um plano de tratamento e executou esse plano de tratamento proposto pelo tratamento pelo CD1 consistia do tratamento endodôntico do elemento 47 tá ele fez na sua avaliação constatou a necessidade do 47 foi o julgamento inicial dele acontece que durante a execução do tratamento endodôntico do 47 pelo ser juditista 1 houve um um acidente tá um acidente e esse acidente foi o que houve uma fratura de lima uma lima fraturada em um dos canais mesiais desse 47 aí já começou o paciente tadinho depois de executar mesmo depois de executar do tratamento endodôntico ele continuou sentindo tá dores terríveis excruciantes tá durante mais de 30 dias houve a presença apareceu nesse paciente tá 30 dias depois 30 dias após a conclusão do tratamento endodôntico do 47 apareceu nesse paciente um abscesso muito grande que logo depois fisiculisou tá esse paciente por conta das dores lances excruciantes que ele sentia por conta do abscesso que ele teve ficou 3 dias com o rosto bastante inchado bastante demaciado ele ficou incapacitado de trabalhar né porque ele tinha muitas dores aquela coisa toda e teve como conclusão sua demissão tá por conta dos vários atestados toda hora ele ia lá comprava um remédio inchava aquela coisa toda não fugindo os ovos o patrão dele falou não bicho não dá mais ele foi demitido isso nós estamos falando um miolo da pandemia tá ia lá ligava pro cirurgião dentista o cara continua doendo vem cá olha aqui tira uma radiografia aquela coisa toda vai volta enfim de tanto atestado ele acabou sendo demitido e a dor continuava cirurgião dentista número 1 então propôs pra ele bicho vamos retratar esse canal tá doendo aqui em momento algum ele tocou no assunto da lima fraturada ressalta-se esse dente continua doendo você não para de reclamar já tem mais de 30 dias vão retratar esse canal vão vão retratar esse canal tentou abriu colocou medicação aquela coisa toda mexia de um lado mexia do outro prescrevia remédio anti-inflamatório analgésico o cara nada de aliviar no final das contas o CD1 propôs pra ele bicho não tem jeito não vão extrair o 47 vão extrair esse dente não tem jeito não não consegui retratar aquela coisa toda vão extrair e assim foi feito acontece coitado que mesmo após a extração do 47 o paciente continua sentindo dor continua sentindo dor continua sentindo dor cara você já tirou meu dente esse negócio não para de doer e o CD número 1 já ficou engessado puta eu fiz o tratamento endodôntico não deu certo eu propus o retratamento não deu certo eu extraí o dente não deu certo e o paciente full da vida procura então o cirurgião dentista número 2 tá o cirurgião dentista número 2 então o CD2 na sua avaliação ele constata tá e isso visível até mesmo na radiografia pré-operatória do 47 uma lesão perirradicular associada à raiz distal do 46 ok a partir daí então ele faz testes de sensibilidade de vitalidade pulpar diagnostica a necrose pulpar dor 46 e realiza o tratamento endodôntico do mesmo tá realizado o tratamento endodôntico do 46 resolvido o problema dor do paciente tá então acontece que esse paciente resolvido a questão dor tá ele fala puta e agora passei por tudo isso por todas essas fases sofri durante tanto tempo perdi meu trabalho por conta disso alguém vai ter que pagar o pato é o que a gente chama aí desse slide agora deu ruim né mas deu ruim pra quem pro CD1 tá então aquele CD1 ele recebeu em dezembro do ano passado uma citação tá onde ele foi acionado por danos morais danos do tratamento pedindo restituição então vou colocar aqui só pra exemplificar aqui se tá uma chavinha tá não vou perder muito tempo não tá então olha lá o autor né que é o paciente já já era cliente do réu em virtude de problemas oriundos canal realizado tá então o autor foi obrigado a extrair o dente antes tratado ok quando do canal realizado um objeto que se assemelha a um pedaço de lima então aqui aquela lima fraturada que o CD1 deixou no canal mesmo vestibular que não foi relatado pro paciente já entrou aqui na demanda opa poxa não deveria ter falado então aí o negócio já começa a desandar pro CD1 ainda após a extração fez-se uma bolha no dente ao lado do dente extraído aquele 47 tá aquele fraturado a lima fraturada que mesmo após extraído olha lá teve aquela bolha teve o problema do abscesso tá e aí detectou a necessidade de cirurgia pra que não viesse a perder mais um dente por ir do profissional réu ou seja aquela questão do tratamento do 46 tá e aí vem a questão vem as as solicitações tá a restituição dos valores pagos para o cirurgia dentista 2 para execução do tratamento endodôntico do 46 a indenização por conta do implante do 47 que foi extraído tá então avançando aqui mais um pouquinho ó vou ampliar aqui pra vocês só pra vocês terem uma ideia aí vem dos pedidos condenação do réu tá em 20 mil reais alegando imperícia negligência condenação do réu pagamento de indenização moral por transtornos causados mais 20 mil reais tá reparação dos danos materiais sofridos mais 4 mil reais tá então ao todo esse CD1 ele foi tá recebeu essa intimação tá essa notificação onde a causa girava em torno de em torno de não com um valor exato de 64 mil e 500 reais então moçada o que começou ali com um tratamento endodôntico tá desembolou descambou pra uma demanda judicial no valor de 64 mil e 500 reais imagina a situação do CD1 quando recebe uma petição como essa tá ele foi notificado no final do ano passado e aí realmente de perder o sono tá então fica aí já o alerta pra vocês né da questão de prontuário odontológico de documentação é imprescindível isso tá até mesmo por questões legais ok então aí nós peritos somos acionados né para auxiliar nesse julgamento tá porque é um julgamento feito pelo juiz mas que ele carece de um parecer técnico por conta desses vários detalhes ok associados à odontologia não tem como o juiz chegar e falar não, não realmente o tratamento tá errado tá certo foi feito assim foi feito assado ele foge da sua alçada ok então algumas coisas tá que nos levantam é um trabalho lá de detetive tá onde a gente vai coletando as informações a documentação exames radiográficos pré trans pós-operatórios vai pegando toda aquela história e vai montando uma linha de raciocínio tá tentando seguir os passos para chegar e montar um quebra-cabeça e entregar um laudo pericial então algumas perguntas por exemplo tá aleatórias que a gente faz aleatórias mas tentando chegar a uma conclusão diagnóstico tratamento do CD1 foi correto tá do 47 será que foi o 47 mesmo que estava causando a dor lá quando ele chegou na primeira vez será que já não era o 46 e a gente via na radiografia já era lesão no 46 isso pré-operatório antes de mexer tá afastamento ao trabalho dele foi justificado será que esse paciente né esse demandante justificou isso será que realmente faz justo a sua demissão por conta desses afastamentos tá está associado à patologia então aqueles abscessos tem a ver mesmo com o problema odontológico dele tem um nexo causal tá o dano ao 46 está associado a imperícia negligente do CD1 tá tudo bem ele diagnosticou errado né vamos supor que ele tenha diagnosticado errado abriu o dente 47 o problema era no 41 mas poxa será que o problema do 46 será que o problema do 46 foi causado pelo interiço negligência do CD1 tá então são coisas que a gente tem que pensar o CD1 então deverá ou deveria arcar com a reabilitação do 46 porque ele na sua causa ele pede o ressarcimento pelo tratamento pela reabilitação do 46 mas ele não botou a mão no 46 ele tratou no 47 certo ou errado são outros 500 mas será então é uma linha de raciocínio que a gente vai tendo que montar esse grande quebra-cabeça sem entregar um laudo onde o juiz determinaria tá toda essa história ali pra bater o martelo tá então só pra mostrar pra vocês essas várias fases de atuação da perícia odontológica ok moçada é uma apresentação bem sucinta bem rápida tá obrigado aí só pra mostrar mesmo essa pluralidade né com relação ao nosso campo de atuação beleza perfeito perfeito doutor Igor muito boa sua apresentação né foi muito esclarecedor trazer digamos essa né essa essa situação né que acontece na prática é interessante pra gente já ver né e começar a pensar olha a importância da documentação a importância de informar o paciente né sobre as situações então você trouxe pontos aí bem bacanas de serem discutidos e aí né pessoal nesse sentido a gente tá tem várias perguntas aí pra vocês né a gente vai agora iniciar né a fase de 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 respostas né e aí vamos projetar aqui algumas perguntas que gostaria de ver com vocês né é a possibilidade de algum alguém poder responder pra gente a primeira pergunta ela foi feita pelo Wesley Santos quais profissionais trabalham auxiliando diretamente o dentista perito na odontologia legal alguém poderia responder pra gente é posso responder que assim o o odontologista o criminal ele tem o técnico em perícia que ajuda ele né ali dentro do necrotério enfim né nas outras lesão corporal coisas assim sempre tem um técnico ali rondando auxiliando ele tá mas assim nas outras áreas na cível não temos tá é só é realmente um trabalho bem é sozinho como todo dentista né ou tá no consultório ou tá no fazendo a perícia escrevendo seu laudo é sempre sozinho se vira não temos muito muitos auxiliares não ótimo Luciana ficou bem claro a Eveline Murta também trouxe uma dúvida aqui normalmente qual a jornada de trabalho do cirurgião dentista que atua em perícias essa é bem bacana alguém poderia responder pra gente posso é muito variado tá Eveline porque também depende da sistemática de trabalho que você tem né então se você pensar uma perícia cível né igual foi abordada durante as apresentações você vai ter um período ali que você vai ter pra fazer o exame mas você tem ali muito mais horas depois de estudo desse caso desse processo redação do laudo né que às vezes pode levar lógico que não sequencialmente mas pode te levar a 20, 30 horas ali debruçado sobre um caso pra terminar o seu laudo e encaminhar se você for concursada né como perita ou donto legista pode ser que você tenha horários de expediente pode ser que você tenha horários de plantão né então ah faz um plantão semanal o restante fica sobre aviso e faz mais algumas horas de expediente isso varia muito de estado pra estado e dentro dos próprios estados também vai variar bastante de acordo com a organização dos núcleos de perícias né então é bem difícil mas se a gente fosse falar numa linha bem geral assim via de regra você tem trabalhos ali que são em tempo entre aspas entendo esse tempo que vou usar integral né você tem ali ou atividade que você está trabalhando diretamente você está no aguardo disso e às vezes redigindo laudos de outros casos com os quais você já trabalhou então mais ou menos nessa essa ideia aí pra poder responder a sua pergunta então é bem variável né doutor não ótimo Célio Leone também trouxe uma dúvida aqui pra gente em cidades que não possuem equipe pericial qualquer dentista pode auxiliar durante ações judiciais caso seja intimado por juiz existe alguma entidade que possa auxiliar nessa demanda alguém poderia esclarecer pra gente quer responder essa Igor é ó num primeiro momento a questão de auxiliar decisões judiciais você tem que estar cadastrado junto ao tribunal de justiça do teu estado tá então existem na página do TJMG por exemplo nós aqui de Minas Gerais você consegue fazer o teu cadastro existe um pré-requisito um monte de documento que você vai ter que escanear e mandar pra eles tá então existe um hall de documentos a serem mandados que são solicitados por ele você cumprindo aquelas exigências você fica cadastrado com um perito auxiliar e como tal você pode ser acionado quando da necessidade ok uma outra situação é você atuar como perito em uma das partes tá acionado por uma das partes ok então independente de você ser determinado como auxiliar do juiz uma das partes seja de acusação ou de defesa pode entrar em contato com você ou me auxilia nesse caso ou me ajuda aqui tanto pra construir a defesa quanto a acusação ok posso dar um pitaco na área criminal na legislação diz que por exemplo se não há perito oficial no lugar que pode ser chamado qualquer dentista que saiba um pouco enfim o delegado vai procurar alguém pra fazer essa perícia só que isso não acontece não acontece eles não passam por cima da perícia oficial vai vir alguém de outro lugar pra fazer isso aí tá na legislação mas não é feito normalmente na área pericial criminal é só o perito oficial concursado ninguém entra lá se não for o pessoal não chama ninguém de fora pra fazer tá bom perfeito perfeito a Júlia Jamile ela trouxe mais uma dúvida aqui pra gente como é avaliada a documentação digital para as perícias jurídicas hoje ela tem o mesmo valor que a documentação física será que tem vantagens ou desvantagens aí na questão da documentação digital alguém poderia esclarecer um pouquinho pra gente certamente a gente tem algumas questões que podem fazer uma diferença ou outra mas não que isso invalide inclusive porque hoje os processos são digitais então essa essa história de que não vale porque é digital se eu fosse voltar um tempo atrás não precisa ir muito distante não logo que você estava naquela migração das fotos analógicas para digitais que a gente falava que aquilo não tinha validade legal isso nunca teve respaldo em se tratando de código civil qualquer suporte ele é válido a questão é se ele consegue demonstrar formalmente a informação que você precisa demonstrar mas aí só para sendo bem direto o processo judicial hoje ele é digital então o arquivo ele vai ser transformado em um documento digital ali mesmo que ele seja um documento em papel ele será digitalizado e colocado ali nos autos de forma digital eu mesmo faz um bom tempo que eu não vou ao fórum para retirar nada eu consulto tudo desse computador que eu estou falando com vocês e baixo os arquivos no meu computador então não de hoje tá Júlia mas de muito tempo eles têm o mesmo valor e o que você pode ter é uma diferenciação às vezes de qualidade de alguma informação que poderia ser visto melhor em um ou em outro mas não que isso invalide o documento aliás as documentações digitais estão melhores do que as antigas analógicas a qualidade é muito melhor só uma dúvida que surgiu para complementar essa dúvida da Júlia em relação às assinaturas do paciente já que no digital isso é um pouco mais complexo como que a perícia vê essa questão eu vou tomar liberdade de falar porque inclusive já me desculpando eu vou precisar sair em poucos minutinhos mesmo por conta da atividade nossa do curso especialização que está terminando mas a questão da assinatura se a gente fosse levar para a complexidade da certificação e outros itens a gente está muito distante disso agora o ponto que a gente tem que pensar é se você tem um documento em papel assinado pelo paciente e eu digitalizo esse documento hoje o perito odontológico ele não vai trabalhar e se preocupar com isso no tocante ali a situação de falar essa assinatura tem validade ou não não vai ser algo eu por exemplo com o perito odontológico não vou trabalhar com essa informação se o documento está no processo e o documento não foi questionado pela outra parte ele é um documento válido agora se ele for questionado no processo aí provavelmente ele nem virá para as mãos nossas perito odontológico ele virá para peritos de informática para verificar se aquele documento é verdadeiro se aquela informação foi forjada se alguém colou uma imagem de uma assinatura dentro de um documento forjado aí são outras questões tá agora o ponto tem que se pensar assim para quem fez a pergunta e até para pensar em todos que estejam aí nos ouvindo quantos de vocês tem um certificado digital para trabalhar dessa forma a Luciana que faz perícia eu sei que ela tem o Igor que faz perícia eu sei que ele tem eu tenho mas quantos cirurgiões dentistas nas suas clínicas tem esse certificado digital aí você até está falando assim poxa ninguém pois é se nem o cirurgião dentista tem você acha que o seu paciente vai ter a certificação digital não vai então a gente está muito longe de chegar nesse nível de exigência ainda se tratando da organização estrutural nossa mesmo tá mas é isso acho que o importante é entender assim ah eu tenho um documento ali se ele não for questionado ele está no processo para a gente ele está válido tá eu não vou não é meu papel falar essa assinatura é ou não é do paciente não é da da nossa alçada nossa alçada é informação odontológica tá no tocante as perícias judiciais e outros ídios tem a perícia criminal pode ser lotada na documentoscopia aí são outras histórias ali também mas aí você vai trabalhar numa esfera criminal com campo de atuação específico mas só para aproveitar esse esse gancho perfeito perfeito são né são campos diferentes né que precisam de estar integrados então só mais uma perguntinha né pra gente concluir aqui o Leonel Carlos ele trouxe mais uma dúvida qual o salário médio do profissional que atua na perícia odontológica quem saberia nos desse informação eu acho que varia bastante depende da área de atuação que você vai por exemplo no setor público por exemplo você pode atuar na esfera federal estadual municipal cada um com seu plano de carreira com seu título de salário é bem heterogêneo isso agora você pode ter uma noção também se você for atuar na área cível onde vai depender a sua remuneração dependeria da causa né tipo igual o advogado ele cobra 20% da causa então existe uma tabela onde você seria remunerado de acordo com o valor da causa tá então é bem variável isso aproveitando aproveitando só o comentário do professor Igor acho que é legal até falar a gente teve dois concursos recentes de prodontologista um no Rio Grande do Norte outro no estado do Ceará salários iniciais na faixa de 10 mil reais valor bruto né salário bruto tá 10 mil reais pra perito odontologista nessas duas polícias ali um era um pouco mais o outro era um pouco menos mas nessa faixa dos 10 mil reais mas isso é muito como o professor colocou muito variável muito diferente e não vai ter uma questão de um valor mínimo né isso aí é uma questão bem diversa mesmo muito relativo né mas então é isso pessoal né a gente teve aí já vários elogios aí né o pessoal interagem bastante tenho certeza que agregou muito ao conhecimento né dos membros que estão aqui participando hoje gostaria de agradecer a cada um de vocês né por tirarem aí um pouquinho do precioso tempo de vocês pra tá compartilhando com a gente né gostaria de agradecer a todos os membros presentes aos intérpretes de Libras que tornou esse nosso evento ainda mais inclusivo né e aí nesse sentido é gostaria também de pedir pra que não deixem de seguir aí os professores né o professor Igor professora Luciana professor Ricardo também as redes sociais do PET no Instagram né arroba PET odonto UFVJM se você ainda não faz parte do canal né se inscreva que a gente tá sempre trazendo mini cursos bacanas aqui e aí os certificados pessoal eles serão enviados no e-mail que foi informado no ato da inscrição tá bom e qualquer dúvida ela pode ser sanada com os membros do PET né via mensagem pelo Instagram ou então pelo nosso e-mail PET ponto odonto UFVJM arroba gmail.com muito obrigada a presença de todos um grande abraço um ótimo fim de semana Obrigada pessoal foi uma honra um beijo a todos prazer pessoal boa noite pra vocês foi muito legal muito obrigado a todos boa noite foi um prazer um grande abraço tchau tchau boa noite boa noite tchau 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 tchau